Pra você que ama sobremesa fácil de verão, hoje eu vou te ensinar a fazer a minha receita de bolo de coco gelado com abacaxi. Essa receita aqui é super diferente, ela é inédita porque foi eu que inventei e olha só que incrível, ela é super natural, ela não tem nenhuma farinha. Ela é sem glúten, ela é vegana, ela é amiga dos animais e amiga do planeta Terra, você vai se apaixonar por essa receita. Então já deixa o seu like, curte o vídeo aí embaixo e se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque olha só, aqui no Pensando Ao Contrário tem várias receitas que eu invento. Se você se inscrever no canal e ativar o sininho, aí você nunca mais vai perder essas receitas super diferentes do canal. Bora pensar ao contrário. Essa receita aqui, ela foi pensada pra você que quer ter uma vida muito mais natural e saudável e ainda ajudar o meio ambiente e também os animais. Por isso que é uma receita vegana, mas mais do que isso, ela não tem nenhum ingrediente processado, ela não vai nem fermento, ela não vai nem óleo. Olha só que incrível. Então vamos começar a fazer? Ela é muito diferente, você vai ver. Eu vou começar aqui colocando, como esse bolo é de coco com abacaxi, eu vou colocar aqui purê de abacaxi. Como assim purê de abacaxi? O que que quer dizer isso? Quer dizer que eu peguei a polpa do abacaxi, eu descasquei o abacaxi, né, peguei a polpa, a quantidade, tudo certinho tá aqui na descrição pra você. E aí eu bati no liquidificador, eu não coloquei água, por isso que eu tô chamando de purê de abacaxi, tá? Eu também vou adicionar aqui mandioca ralada, talvez você que já me acompanha há bastante tempo no canal, você já viu um bolo assim parecido. É, eu fiz um bolo de chocolate com mandioca, hoje eu tô fazendo outra versão. Vou adicionar então aqui a mandioca ralada. Você viu que eu ralei ela meio grossa, né, não ralei ela fininha. Mas se você ralar fininha essa parte que vai no liquidificador, não tem problema, tá? E eu vou adicionar açúcar demerara. Por que que eu tô adicionando esse tipo de açúcar? Porque o nosso bolo, ele é de coco e eu quero que ele fique com uma aparência mais clara. Se você não liga pra aparência, adicione o açúcar mascavo, que ele é o menos processado de todos. E se você for diabético, você pode adicionar um adoçante em pó, tá? Que pode ser, por exemplo, estévia, forno e fogão, xelitol ou eritritol. Bem, agora, vamos então levar pra bater tudo isso, pra virar uma massinha. Depois de bater só um pouquinho, eu não quero ativar o amido da mandioca. Então eu não bati super. Quando eu vi que já tava batendo bem no liquidificador, desliguei, tá? Vou mostrar pra vocês como que fica a consistência. Ó, a consistência fica assim, fica um creminho mesmo, tá? Pra gente misturou aqui a mandioca com açúcar, etc. E esse liquidificador aqui, muita gente me pergunta, Camila, onde que eu encontro? Tem um link aqui na descrição pra você, se você quiser conhecer também, tá? Então agora aqui eu vou pegar a minha vasilha, porque a gente vai começar a fazer a massa do bolo, tá? Vou colocar então o meu creminho. Tá um cheiro tão bom de abacaxi aqui, gente. Meu Deus do céu. Já tá dando vontade de comer assim, mas eu não vou comer assim. Vou adicionar outra parte de mandioca ralada. Olha só, eu ralei essa mandioca grossa, tá? Porque quando você comer essa receita aqui pronta, vai dar uma textura na boca assim, incrível. Então por isso que eu estou adicionando ela assim, não bate tudo, tá? Se você bater tudo, aí ela fica meio grudenta. Vou adicionar, claro, é bolo de coco. Tem que ter coco ralado. Esse coco ralado aqui, ele é um coco que eu ralei na hora, tá? Porque eu quero que esse bolo seja super natural. Mas se você não encontrar coco seco, aí o que você faz é que você compra em pacotinho mesmo, tá? Aquele coco ralado. Vou misturar tudo muito bem. E agora que eu já misturei, calma que ainda tem um detalhe mágico, né? Gente, que é uma sobremesa fantástica, um super bolo gelado delicioso, eu vou adicionar pedacinhos, cubinhos de abacaxi. Olha só que delícia. Não, vai ficar... vai ficar incrível. Porque aqui já está com um cheiro delicioso de cocada de abacaxi. Você já comeu cocada de abacaxi? É muito gostoso. E é esse cheiro que está aqui. Então agora eu misturo delicadamente, né? Porque a gente não quer que o abacaxi se desmanche. E agora que já está tudo misturado, eu vou pegar aqui a minha forma nova de bolo. Isso mesmo. Agora o canal tem uma forma nova. Eu passei aqui um pouquinho de óleo, tá? Eu passei azeite. Você pode passar óleo de coco. Porque o bolo é de coco, né? Vai ficar mais gostoso. É que acabou aqui em casa. Mas aí você passa, você unta com óleo de coco. Ou você usa uma forma de silicone. Lembrando que silicone não é plástico. Você pode usar também, tá? Então eu peguei isso aqui. Untei bem. E agora a gente coloca a massa na forma. Como essa massa aqui não é uma massa típica de bolo, né? Porque geralmente a massa de bolo tem aquela consistência gostosa. Essa aqui ela fica assim meio desfacelando. Então é legal quando você colocou na forma, você dá uma batidinha assim pra juntar, tá? Todas as partes. Isso é o que eu te aconselho a fazer. Que aí é uma chance maior do seu bolo ele não ficar meio esfarelando, tá? Ele vai ficar menos esfarelento. Tudo certo aqui. Já deixei o meu forno pré-aquecido. Vou levar pra assar. E daqui a pouco eu volto pra te mostrar como é que ficou. O cheiro tá bom. E chegou a hora da verdade. Gente, sinceramente, faça esse bolo porque tem um cheiro tão gostoso aqui na minha casa de abacaxi com coco. Você que gosta de cocada de abacaxi, você sabe. O cheiro é incrível. Olha só que lindo que ficou esse bolo. Agora a gente vai desenformar pra ver se é sucesso. Bem, se você não fez na forma de silicone como eu, aí se você passa uma faca assim, só pra tirar o excesso, se por acaso ele grudou, né? A gente vai fazendo isso. Vamos ver. Vamos desenformar. Eu deixei ele esfriando por meia hora, então a forma não tá mais tão quente. É mais fácil desenformar assim se você espera. Desenformou. Vamos ver. Oh, gente! Que lindo! Que lindo, gente! Uau! Uau, que cheiro incrível! Eu não vejo a hora de experimentar. Mas calma, esse bolo aqui, ele é gelado. Ele não é bolo quente. Você pode comer quente se você quiser. Essa receita aqui, ela é pra qualquer momento. Comer no inverno, comer no verão é uma delícia, não é? Mas eu vou levar na geladeira. Ele já tá morninho. Vou levar na geladeira e daqui a pouco eu volto pra te mostrar como é que ficou gelado. Vou experimentar com você. Daqui a pouco eu volto. Nosso bolo finalmente tá gelado. Gente, olha só que lindo que ficou esse bolo. E o cheiro que fica na sua geladeira, sério, ele é muito cheiroso mesmo. E é por isso que eu vou cortar um pedaço agora, porque eu quero experimentar. Eu estava tendo muita, muita paciência mesmo pra esperar por esse bolo aqui. Vou pegar um pedaço aqui. Hum, meu Deus. Que delícia. Ó, primeira vez experimentando pra não tirar o efeito surpresa. Vamos ver se é bom? Vou pegar um pedaço aqui. Cheiro incrível. Vamos ver se o gosto é bom. Hum! Hum! Gente, que delícia! Vou comer mais. Não. Essa receita aqui. Você tem que fazer essa receita. Por favor. Ela é muito deliciosa. Deliciosa. Hum! Hum! Combinação perfeita de coco com abacaxi. Não tem gosto de mandioca, gente. Nada de gosto de mandioca. Tá uma delícia. Derrete na boca. Geladíssimo. Claro que se você quiser comer quente, você pode. Mas assim, gelado? Isso aqui vai acabar muito rápido. Vai acabar rápido. Porque eu sei que o Jonas, a primeira vez que ele experimentar, ele já vai sair correndo e vai comer tudo. Ou eu, né? Qual dos dois que vai ganhar? A gente divide no meio. Eu espero que você tenha gostado dessa receita inédita. Que você só encontra aqui no Pensando o Contrário. Ela é uma delícia. Ela é fantástica. Então pega e já compartilha esse vídeo com seus amigos nos seus grupos de WhatsApp, Facebook. Essa aqui vale a pena, gente. Tão boa. Você que já tá passando calor aí, você vai gostar dessa receita. Açúcar na medida. Não, eu tô tão feliz que eu tô falando. Tô falando um monte e eu não termino o vídeo, não é mesmo? Vou terminar o vídeo. Vou terminar esse pedacinho aqui também. A gente se vê então na semana que vem. É isso aí? Até mais. Tchau. 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 Tchau.